Um dia para se esbaldar com todas as guloseimas possíveis. Eu já comi 10 sacos de pipoca, 4 cachorros quentes e brinquei duas vezes. Dia de aproveitar mesmo com um montão de brincadeiras. Tem pula-pula, brincadeira, tem balinha, é pilurito. Essa festinha do dia das crianças foi organizada no setor Faisalville. O pessoal do time de futebol de Várzea fez uma partida diferente. Entrou em campo com fantasias, centenas de brinquedos e a maior vitória aqui é ver o sorriso da meninada. Vale a pena, viu? Não tem dinheiro no mundo nenhum que pague isso aqui não. A Sandrine também fez parte da organização e mobilizou um bocado de gente para que não faltasse nadinha nessa data especial. Fizemos ano passado e foi uma coisa que deu super certo. E esse ano resolvemos repetir a dose. Além de brinquedos, gostosuras, travessuras, teve também um bazar, onde o pagamento para a roupa escolhida era um abraço. O Guilherme escolheu uma camisa para o pai. Mas peraí, hoje não é a criança que ganha presente? Meu pai merece também. Do Faisalville para o Parque Vaca Brava, aqui parece um piquenique de brinquedos. Toalhinha na grama, muita criança interagindo e se divertindo. Essa feirinha de trocas acontece desde 2012 e tem também um lado de aprendizado, além de diversão para as crianças. Estimula o não consumismo, além de fazer novas amizades. Hoje a gente percebe que o mundo fala para a gente comprar, 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 que se a gente não comprar, a gente não é feliz. E não é bem assim que funciona quando a gente começa a observar como o mundo gira. E assim as negociações das trocas dos brinquedos vão acontecendo. Eu troquei várias coisas, eu troquei um disco, eu troquei alguns livrinhos. E olha que a meninada está exigente, viu? Não é qualquer brinquedo que dá para negociar, não. Eu já tenho 8 anos e também sou mais criancinha. Eu sei, já coisas quase para um rapazinho, né? Sim. Eu sei.